Tinha a Land Rover Esse cara tá rápido Vamos abordar, vamos abordar, rapaziada Meriante, rápido Dirigindo igual doido Você que tá chegando agora Já deixou o like, rapaziada Só porque abriu o vídeo, já deixou o like Você é um cara muito gente boa, mano Que dá o like aí, sabendo que o vídeo vai ser bom Apoiando a gente, tamo junto, mano Ninguém foge, irmão, ninguém foge, irmão Tem muito cidadão na cidade Vai ser um pouco difícil aqui, rapaziada Bora, bora, tradição Ficar por aqui, né Vambora O cara parece ser bom, hein Eu só fiquei na dúvida Trama atrás dele, trama atrás dele, rapaziada Aqui ninguém foge, meu irmão Diz a lenda aí que é cara 6.498 fugas Que tentou dar na gente A gente prende 6.500 pessoas, hein É o que dizem Oi, Steve Quando for pra aplicar aí Aí você avisa, beleza? Não, é Só falei Quando for batida forte Bem forte Que o carro virar Ou levantar o pneu Ah, Alessio, tem muita gente até aqui, velho Ó, o cara O cara tá rápido, hein O cara é rápido de camarão, hein, Steve Esse aí fez seu curso Sai dessa lata velha, velho Ai, achei que ele ia virar a direita, não virou Ele nem viu que eu tô aqui Bom dia, bom dia Bom dia Ele nem viu que eu não tinha ainda Vou passar o zói, deixa eu passar o zói Rapaziada, não deu, mano Não tá dando pra mim trazer vídeos com a webcam, beleza? Porque tá travando muito Tá dando uns bugs muito doidos Então não tá sendo bom trazer vídeos com a webcam Então eu vou ter que voltar a não trazer vídeos com a webcam, fechou? Espero que eu entendo aí Tamo junto Ele é bom, mas tá nervoso Tá nervoso enquanto E o carro... Ó, precisa tirar não, Steve O carro dele tá fumaçando, fechou? Só acompanhar então agora Já tá fumaçando o carro dele, rapaziada Só acompanhar e administrar O cara é bom, o cara é bom Só da gente ficar atento então e... Não deixar fugir Ó, ó Não vai ter como, irmão Pode fazer chamada, viu, Steve? Pode manter chamada aí Não vai ter como, filho Ó o Steve atrás de outros caras ali também Olê Hoje não Deixa eu ver se meu microfone tá certo Eu acho que meu microfone tá certo, rapaziada Olê, 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 olá O bandido vai rodar Olha, é rápido Olha, ai Sai da frente, mecânico Olha pro lado, mecânico Olha, mecânico Olha Gostei, gostei, gostei Mas nós é bom, hein Boa, Steve Chega aí, Steve Chegou o reforço Chegou a Polícia Federal no reforço, rapaziada Lembrando que a cidade tá na descrição Entra aí na cidade topzera, beleza? Você vai um dia me encontrar aqui, velho Tô sempre jogando aqui Ó o Salmo, o Salmo não vai chegar Vai salvar ninguém desse jeito Oi, oi, oi Olha, velho Opa, ó Ficar ligeiro, Steve Que ele vem de pão, hein Deixa o poste, pô Olê, olê, olá O bandido vai capotar Olê, olê, olá O bandido vai rodar Olha lá Ih Ih Não aguenta a pressão Não aguenta Essa musiquinha faz o menino te tremer, Steve Olê, 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 olá O menino te vai rodar Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Levanta a mão Pega ele, Steve Pega ele, Steve Olha lá, fuga de a pé Fuga de a pé, rapazela Fuga de a pé Menino, ainda bem que eu tô com meu taser aqui Pega, pega o pombo Pega o pombo Corre, corre, Steve Corre Que isso, Steve É o estismo Que isso Ah, esse Eu tô muito gordo Pega o pombo E aí, rapaz Faz não, faz não Bora, Steve Ih, ele vai subir ali pra nada, Steve Eu acho que ele não tem como subir o muro, não Olha lá Putz, mas ele cortou o caminho Vai lá, Steve Eu vou pegar a viatura Vai lá, vai lá Vou pegar a viatura, puta Era pra algum Steve pegar a viatura, né Vamos lá Cadê o cara? Cadê os caras? Os caras tão aqui por baixo ainda Os caras tão aqui embaixo Acho que pegaram ele já, rapazela Olha ele aqui, ele aqui Acabou, acabou Aê, aê Tomou Peguei, peguei Acabou, rapaz Aqui nós é tudo bom, pô Só existe o bandido Existe dois tipos de bandido O que... Três tipos de bandido O que... Não, quatro tipos de bandido Não, tá na porrada Opa, vamos abordar isso aqui Vamos abordar o carrinho rosa ali, ó Bora, abordar o meriante Aí, foi embora, né O cara falou do nada Agora o que eu ia falar Miriante de carro rosa R34 Só um miriante do carro Mas tá dirigindo gol doido Rapaziada Mais uma abordagem aqui O miriante, pelo jeito, vai querer fugir, hein, mano Vambora Deixa o like, inscreve-se no canal Ativa o sininho Mais uma fuga Que nós é... Que nós é nós, né, velho Uma fuga atrás da outra Será que é bom? Será que é bom, Steve? Opa Nós não sabemos Mas se vocês estão vendo aí no YouTube É porque o cara deve ser bom Ah, aqui não dá não, hein Eu fui a última vez comprar pão ali Vamos ver não Ó, tô gostando Já tô gostando Ó, olha Olha É rápido Parece ser rápido, hein, Steve Nós somos o Flash, irmão Não dá, pô Bora, rapaziada Bora, mano Vocês não vão ver Nenhum miriante mais fugindo da gente, rapaziada Tamo brabo A não ser se um Samu assim bater em nós E agora eu tenho que chutar Vou chutar pra direita Tive que chutar, Steve Samu quebrou nós Tá, ele não voltou Ele deve estar pra cá, Steve Olha ele ali Olha ele aí O Samu atrapalhou nós, hein O Samu O Samu bateu em nós ali É, tá ligado Aí sim Bora, rapaziada, bora A não ser um Samu assim, né Atrapalhar e tal Até ganheiro O cara esperou nós, hein Gente boa, hein O cara é bom, rapaziada Tô gostando Tô já aí concentrado Um pouco mais sério aqui Porque Era pra ver que o cara é bom Lembrando que você virou Tá na descrição, rapaziada Quem é youtuber Tem o meu projeto de youtuber raiz aí Lá no meu discord, né Opa Vai fazer chamada, viu O cara é bom, mano O cara é bom O cara é rato, rapaziada Tô gostando Tô gostando Opa Ele é rápido, Steve Ele é rápido Ah, assim que eu gosto Assim que eu gosto, hein, Steve Ó, fez o mesmo caminho Que o cara fez lá Beija pra amanhã Beija pra amanhã, cidadão Beija pra amanhã Olê, 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 olá Mais um bandido Que vai rodar Tô mais rápido do que nunca, rapaziada As umas play Melhor do que nunca, né, véi Quem tá acompanhando aí, gente A gente tá vendo que Quanto mais o tempo passa Melhor nós ficamos, véi Deixa o poste, hein, mano Eu tô vendo o poste Se ficar nervoso, acabou, hein A cidade tá na descrição, hein, rapaziada Brasil Game Realista, hein, mano Entra na cidade aí Brasil Game Realista Tá na descrição, beleza Que um dia você tromba com nós aí, meu irmão Seja na polícia Ou do outro lado da vida, né Ele é bom, ele é bom Ih, tá afumaçando, Steve Não precisa nem atirar, viu Vamos só acompanhar Tá afumaçando, rapaziada Esse é nosso, hein O cara é bom Mais um, né, mano Mais um que vem em cana, hein, véi Ele tá gelado, ele tá gelado Gelou, gelou Bora, braço de distância Só voltar aqui, né Tem que ser mais esperto que ele Mas é inteligente, né, Steve Fala pra ele, Steve O Steve aqui é inteligente, pô Tá com medo Mas é inteligente, pô Não vai dar, pô Tá tremendo Seu coração tá batendo forte aí, cara Dá pra ouvir daqui, pô A soleira A soleira, a soleira Senão o Luzuma vai pegar Vamos que vem, dois Tem que copiar, amiga Ó Tá choque Tá tremendo Opa, deixou a parede Quer atravessar a parede, pô Quer atravessar a parede Nossa, agora Deixa eu tomar mais distância Porque ele tá dando umas paradas do nada Tá com medo, Steve Tá com medo Tá com medo Tá com medo Tá com medo Opa A casa caiu, pô A casa caiu, pô Mais uma batida só, acabou, hein Vou não, vou não Vou bora, pô Caralho Ele vai correr, ele vai correr Não vou não Aí, ele levanta a mão 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 É que isso, ele levanta a mão aí Sem querer Não dá, não dá Não dá, pô Não dá, pô É lógico, né O melhor peudo assim Não dá, não dá Baixa a mão pro seu Seu gemado aí, hein Obrigado Nossa senhora Senhor, será? Revisado Que isso aqui, que isso, que isso Ó o cara ali em cima Ele atirando em nós ali, ó Vamos abordar isso aqui Vamos abordar isso aqui, vai Mais que o cara, eu acho que atirou No cidadão aqui, né Mas, tá era Vamos abordar o cidadão de moto aqui, rapaziada Dois miliante Ops Calma, Steve, calma Respira, né Encosta nessa mobilhete Ele tá emocionado Ó o cara, tá semeirando, hein Bora, rapaziada Ele já tá correndo Já tá correndo Que ele já viu nós, certeza Parou aí, bora Milhete Ó, parece ser bom, rapaziada Parece ser bom, mano Vambora Pega aí Nossa caramba Ajuda, ajuda, ajuda PNRJ Tá parecendo bom Tá parecendo bom, velho Pega ele Opa Opa, opa Vai bater Cai, cidadão Gente, a planta Ah, moleque Pega ele, rapaziada Deixa o like Estranho Que lá Ativa o sininho Miliante Fugindo Vou conversar Um chute Em meio da sua testa, irmão Bora, braço Minha chuteira Se chama conversar Aqui Minha chuteira Não, minha bota Opa, opa Tá nervoso? Opa, opa Bora, meu É Ah, só daí Só daí É? Putz É que ali Não tem água Mas o carro Tava querendo se refrescar Pega ele, Steve Meu Deus Boa, boa Boa Os caras pegou O reforço ali Tá fumaçando, hein Tá fumaçando, Steve Não precisa nem atirar, Steve Só nós acompanharmos agora E já era Porque a casa dele caiu, rapaziada A casa dele já tá caindo Esquece, tiozão Esquece, tiozão Bora, meu filho Eu vou colocar a tua cabeça No motor da moto Vai apelar E vai apelar E vai apelar E vai apelar Cadê o PMJ, hein? Olha lá Boa, Steve Boa Ih, ele tá apelando Mas não vai dar aí pra eles, Steve Aqui é IB, Steve Ele não percebeu ainda, Steve Fala pra ele Que a gente nasceu aqui, pô Aqui é IB, irmão Acabou, irmão Saindo daqui Eu já vou prender o Nine Tá conseguindo não, Steve Fala pra ele, Steve Tô gostando, pô Eu gosto assim, ó A rabo e o foguete tá boa, véi Abandona, abandona Tá nervoso Top, top A fase, galera Top Deixa o like aí, mano Se inscreve no canal Ative o sininho A cidade tá na descrição E vambora Pode ir, pode ir Pô, faz parte E rampou aí sem querer, rapaziada Mas foi sem querer, então De boa Ó, vai cair na água Olê, olê, olá Mais um bandido Que vai rodar Que isso? Atropelando os outros Tentou enganar Tentou enganar e bateu PMAIJ tá na cola agora, rapaziada PMAIJ tá na cola agora Pegou a perseguição Acompanhamento, a primária, né Segura o freio Eu tomei aqui por garantia, rapaziada Uia Quase acreditei, hein, tio Eu, Matrix, rapaziada Eu, Matrix, mano O cara batendo milhares Na contramão ali e tal Aí nós Recomeçamos, mano Porque é ruim acabar a fuga assim Por causa de cara de jingle doido Muita gente de jingle doido na cidade Vambora Vambora, rapaziada O cara tá fugindo ainda Vai danão Vai danão Vai danão Tem como, pô Não tem como, pô Ei Um caiu da moto Nossa, velho Só tem um agora Seu amigo já desistiu, hein Desiste também, hein É a EB, meu irmão É a EB, pô Já era Aquele cara é doido Aquele cara é doido Se tacou da moto Ó, tem três viaturas agora, hein Rapaziada A EB, Federal E a PMIJ, velho Ih, tá nervoso, hein Eita Cuidado, Steve Pode ir, pode ir, pode ir, pô Pode ir, pô Foi batida de boa, pô Que o cara parou E aí do Steve Ainda que jogou Querendo ou não O Steve que jogou a VTR ainda Foi o Steve que jogou a VTR Rapaziada Aí não dá, né Se for parar assim Incentive os policiais a fazer isso Aí ninguém vai dar fuga Porque os policiais Vão já ficar jogando VTR em cima Tá ligado Eita, eita, eita Ó, um milhão te atrai Do outro ali, parece Bora Um caiu, né Não sei se os caras Prendeu lá Aí tá bom Ela passou pro outro lado Achei que ia Achei que ia entrar no beco ali Aí não ia dar pra passar Aquele beco ali é triste Só tem a porta Então você importa aqui, rapaziada Mas perder, não sei porquê, né Vai, parte Eita, cidadão Sai daí, cidadão Bem feito Ainda bem que A viatura ganhou Eu falo, pô Muita gente dirige no gol doido É, já estamos comidos Irmão, você vai cair, irmão Ó, moto, moto Eita, eita, eita Opa Essa foi boa, hein Tio, essa foi boa Essa foi boa, rapaziada Eu pensei que ele podia fazer isso Mas como até agora ele não fingiu Achei que não ia fingir, não Essa daí é lançamento 2023 Esquece, meu irmão Esquece, meu irmão A casa caiu, pô A casa caiu, pô Olê, 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 olá Mais um bandido Que vai rodar Eita Achei que iria voltar, hein Achei que iria voltar, rapaziada Os estilos estão todos atrás do homem Tem dúvidas de atura ainda Federal, APMJ Tem Aí sim, aí sim Quer dizer, a APF se criou Ah não, já voltou Vai quebrar, vai quebrar Nossa, vacilei, vacilei Nossa, achei que os caras estavam na cola Os caras se atrapalhou lá Rapaz, morreu agora Se ele virar a esquerda e a direita Ele virou a esquerda Volta, 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 Chive Caraca, mano Vacilei, vacilei Achei que a gente virou a esquerda Será que ele virou a esquerda e parou ali no beco? O fim é triste O pior é que as vetoras estão tudo vindo aqui Elas não perceberam ainda que eu estou sem o cara Tá, vamos voltar lá Caraca, perdi o cara, velho Faz parte Faz parte Era o dia dele, ó Não Oi Será? Olha ele, ó Que que é? Rapaz Quebrou a moto, não é nem viu, hein, meninos? Vai Caramba, o cara aqui, velho Ele quebrou a moto aqui O senhor vai ser a gemada aí, abaixa a mão aí, por favor Ocute Ó É É É Tchau, tchau.